Comigo, João Magalhães, Tássio Cruz e o nosso primeiro assunto é sobre a cidade de Picos. Nós encontramos o deputado Aldo Gil, atual secretário de saúde de Picos, filho do prefeito Gil Paraibano, que é candidato à reeleição. Vamos ouvir sobre qual a expectativa para este grupo político em relação à eleição municipal deste ano. Vamos ouvir Aldo Gil. Lá em Picos é uma das grandes cidades que eles estão usando todo o aparato do governo para tentar desbalancear a corrida eleitoral. É uma das cidades que eles estão contando aí como vitória certa, mas que vão ter uma grande surpresa no dia da eleição, dia 6 de outubro, com a vitória aí do prefeito Gil Paraibano, pelo grande trabalho que vem fazendo, colocando a cidade em ordem. Nosso grupo é a metade em tamanho, mas é dez vezes melhor em qualidade. Então eu não tenho medo de grupo grande, a cidade de Picos já mostrou que tem que combinar com o povo. Então eles não combinaram com o povo, esqueceram esse pequeno detalhe que vai definir a eleição em Picos. João Magalhães, deputado Aldo Gil, otimista. O grupo é a metade em relação ao do candidato do governador, Pablo Santos, mas segundo ele é dez vezes melhor em qualidade. Estão realmente engajados na causa. É o discurso para animar a militância do prefeito Gil Paraibano, que vai buscar a reeleição. Pelo que a gente tem identificado, de fato o cenário é bastante favorável à candidatura de Pablo Santos, que tem o apoio do governador Rafael Fonteles, mas quem está no comando ali do município, que vai tentar buscar a reeleição, sempre também tem todas as condições de buscar se fortalecer. E uma delas, claro, é utilizando esse otimismo no discurso, tentando empolgar os apoiadores, a militância. É isso que o deputado Aldo Gil tem apostado, é nisso que ele tem apostado, é isso que ele vem desenvolvendo. Faz parte da estratégia para que Gil Paraibano se fortaleça até o dia das eleições. Tácio, lá em Picos chama a atenção a postura da vice-prefeita Xanduneri. O que acontece? Ela é a atual vice-prefeita de Gil Paraibano que vai buscar a reeleição. Só que ela rompeu com o atual prefeito para ser candidata a vice de Pablo Santos. Ou seja, é como se ela estivesse reprovando uma gestão que ela fez parte, Tassos. Ela pode ser o atual do ex dele, Eliezer, uma confusão danada. Mas explicando mais ou menos, o deputado Pablo, para atrair um grupo político grande, cedeu a vice para o deputado estadual, o secretário Nerinho, e a sua irmã vai ser indicada. Eliezer, eu gosto muito dos números porque os números falam muito. Se a gente olhar a eleição de 2022, Rafael venceu em Picos com 58% dos votos, 24 mil votos, comparados a 40%, 16 mil votos de Silvio. Dá um pouco mais aí, cerca de 8 mil votos de diferença. Ou seja, uma mensagem que mostrou na urna a força do governo do estado no terceiro maior colégio. Então, é importante a gente olhar esse recorte, porque ajuda a gente a projetar o que a gente pode ver em outubro. Por exemplo, para a deputada estadual, Aldo Gil venceu, venceu bem, com a margem de mais de mil votos à frente de Pablo Santos, mas é uma amostra de que a eleição deve ser disputada. Eleição municipal é um outro contexto, claro, nem se compara com a estadual, mas ajuda a gente a ver o recorte de como o Rafael estava prestigiado lá em Picos. Outro detalhe, um dos municípios, dos maiores do estado, onde o Elton Dias perdeu para Joel Rodrigues, mostrando também uma rejeição ao Partido dos Trabalhadores na cidade. Pablo Santos é do MDB, não é do PT e tem raízes históricas no município, mas eu diria que um recorte interessante que mostra bem esse colégio, Eliezer. Verdade. Vamos voltar agora para a cidade de Teresina, a nossa capital, porque o candidato agora a vereador, Alain Cavalcante, ex-secretário de assistência social de Teresina, falou sobre a situação do PRD, o partido dele, do prefeito, após a saída do vereador Marquinhos Costa. O vereador Marquinhos Costa era contado como candidato à reeleição por esse partido, resolveu romper com o prefeito, resolveu não disputar a reeleição, apoia agora a Fábio Novo. Como é que fica a chapa proporcional do PRD nessa circunstância? Vamos ouvir Alain Cavalcante. Infelizmente a política tem dessas tratativas, tratativas não republicanas, o que acontece? Mas a gente aqui está firme e forte, vamos avante, vamos seguir adiante, pensando na Teresina ainda mais inclusiva. A gente teve uma baixa do Marquinhos Costa na chapa, mas nós temos outros candidatos que vão somar e que nós temos possibilidades reais de fazer cinco vereadores na chapa do PRD. João Magalhães, não é fácil repor um vereador, um espaço que estava sendo ocupado por um vereador que tinha o seu gabinete, tem o seu gabinete, mas não é mais candidato, com toda a estrutura logística e pessoal, é difícil compensar um espaço como esse. Muito difícil compensar, porque aí vai ter que redobrar o esforço para buscar os votos, para tentar, de fato, minimizar esse prejuízo político, que foi a saída de, não qualquer nome, mas do próprio presidente municipal da sigla. Agora, o que eu gostei muito foi da sinceridade do pré-candidato a vereador, Alan Cavalcante, porque a gente ouve falar que o PRD pode eleger seis, oito, ele falou cinco. A gente tinha comentado aqui que pode ficar na casa do três ou quatro, mas só em ver um integrante falando em cinco vagas, a gente já tem a noção de que realmente estão de olho, estão com o pé na realidade, porque, de fato, vai ser uma eleição muito difícil, eleger uma bancada forte é algo muito complicado, vai demandar muito voto, então, se o PRD conseguir alcançar essas três ou quatro cadeiras, já pode lhe dar de satisfeito, principalmente agora, com esse prejuízo político na pré-campanha. Muito bem. Tássio, é possível manter o PRD de maneira competitiva nesse processo, tendo a baixa do vereador Marquinhos? É difícil, Eliezer, porque a gente vem acompanhando uma desmobilização de alguns candidatos, mas é o maior partido da base do doutor Pessoa. Sobre Alan Cavalcante, é interessante, porque a Sem Caspe, historicamente, antiga Secretaria de Cidadania, mudou de nome ao longo do tempo, só não mudou o secretário que estava lá, sempre se elegeu, sempre venceu a eleição. Nós tivemos aí Samuel Silveira projetando Paulo Lopes, antes também Samuel Silveira se elegendo. A época que chamava-se Cênticas, tínhamos Graça Mourinho, campeã de voto aqui na capital. Vamos ver se Alan Cavalcante mantém ou quebra a escrita dos secretários da Sem Caspe, que sempre se elegeram. A Secretaria de Assistência ou Desenvolvimento Social, ela dá uma grande oportunidade de trabalho. E agora tem outras funções, agrega outras áreas também. Então, um orçamento considerável, um contato constante com um público massivo, esse público das pessoas mais vulneráveis, que buscam a garantia de direitos, ali de programas sociais. Então, realmente, o secretário que souber aproveitar, trabalhar, prestar um bom serviço, tem grande chance de ser reconhecido realmente. Verdade. Bom, nosso tempo acabou. Agradecer. João Magalhães, muito obrigado. Bom final de semana. Para você também, Eliezer, e para toda a nossa audiência. Boa tarde e também bom final de semana ao Tássio Cruz. Grande abraço a você, Eliezer. Um abraço especial à nossa querida Andréia e Adilane, hoje dia da recepcionista. Ah, um abraço para a nossa recepcionista. Grande abraço a todas as recepcionistas do nosso Brasil. Até segunda a todos. Até segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, a você, telespectador, que nos acompanhou ao longo de toda essa semana. O comandante Douglas Cordeiro se reservou para descanso, tem cuidado da saúde, logo estará de volta aqui ao comando do jornal O Dia News. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima oportunidade.